Olá, seja bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure por FETA e você encontra o nosso canal. Aqui no canal, procure por temas Windows para Linux. Você vai encontrar dois vídeos. Windows 9x e Windows 7. Eu acho que só tem Windows 7 ali, não sei se tem os outros. Aqui o tema do Windows 7, ó. O programa que está gravando, o Simple Screen Recorder. Aqui o atualizador. Aqui o menu, né. Está com cara do Windows 7, ó. Gerenciador de arquivos. Esse está com cara de Windows 10, ó. O programa que está gravando. Os botões ali em cima, ó. O gerenciador. Deixa eu mostrar como ícones, ó. Parece o Windows 10, né. Fechar aqui. E o menu, ó. E aqui, ó. Eu estou no Linux Mint. Cinnamon. Parece um Windows XP, né. Vamos abrir alguma tela aqui. Deixa eu ver. A pessoa usa o Windows XP há 15 anos nessas cores, ó. Nesse tema. Está acostumada. Você imagina um tempão. Deixa eu abrir umas telas aqui, ó. Menu. Vamos abrir o gerenciador, olha. Abrir aqui o atualizador. E o programa que está gravando, ó. Mas o que você mais vai encontrar mesmo é isso aqui, ó. Alterar o plano de fundo. É isso que você vai ver. Aí você instala o Linux Mint Cinnamon, assim. Você gosta. Você está acostumado, ó. Aqui está o ambiente dark. O que você acha que você vai ouvir? A primeira coisa que você vai ouvir. Ah, eu gostava mais do outro. É a primeira coisa que você vai ouvir. Ou a segunda. Ah, não. Não gostei. Pois eu te garanto que, pela experiência, se ela não souber fazer alguma coisinha aqui, ó. Colocar um ícone aqui. Colocar os favoritos. Como alterar o plano de fundo. Ou qualquer outra coisa. Vai te ligar. Fala, só quero tirar essa porcaria daqui. Quero o meu de volta. É o que você vai ouvir. Então, como que a gente coloca aqueles temas? Aqui, ó. Eu vou deixar o endereço. Tem outros sites. Mas eu uso esses aqui. Que são mais práticos, ó. Aqui eu já traduzi. Vou deixar o endereço na descrição. E vai explicar como funciona. Como que você faz. Sobre o tema. E etc. Fazendo o seu Linux parecer com XP 7 e 10. E tem o 8 também. Ó. Aqui o tema. Aqui o tema. E aqui o tema. Aqui embaixo estão os links. Aqui, ó. Você vai nos temas. E aqui você vai nos ícones. Aqui eu acho que está funcionando. Mas se não funcionar quando você traduzir. Você vem aqui. Ah, não é aqui. Espera aí. Você vem aqui em cima. E põe em inglês de novo. Aí o link funciona. Então, está aqui embaixo na página. Nós vamos lá ver como que baixa os temas. Eu já baixei. Vou baixar um para você ver. Você vem aqui, ó. Na página de temas. Primeiro, abre os temas. Desktop Tennis. Eu vou baixar um só. Você vem aqui no Windows, ó. Aí você escolhe qual que você quer. Se a pessoa tem lá o 7, você baixa do 7. Eu sempre baixo do 7, do 8, do XP e do 10. Então, vamos baixar o 7, ó. Você vem aqui. Mostra aqui o tema. Ele te fala aqui, ó. Sina Mong, nome, etc. Você vai no download. Vai abrir uma outra página aqui. Pois bem. Aqui está em Files, ó. Você pode baixar aqui assim. Ou aqui, ó. Tem 1,20, ó. Então, você dá um download aqui, ó. Aqui tem um download e mostra como instalar. Vamos aqui, ó. Demora 8 segundos aqui. Nós vamos ver como é que faz isso. Para quando mudar os temas, eles aparecem lá. Porque eles nunca estão aparecendo. Pronto. Está baixando. Já baixou. Olha o nome que está aqui, ó. Para você não confundir. Eu já vou vir aqui, ó. O que você faz? Você vem aqui no Downloads, ó. Que eu já baixei. Você cria uma pasta de Wallpapers. Que você vai salvar os Wallpapers aqui que você vai precisar. Você pega na internet. Planos de fundo do XP, do 10, do 7. Você cria uma pasta. Ícones Windows. Temas Windows. Aqui, ó. Já baixou o 7. Agora nós vamos baixar os ícones. Volta aqui. Ícones. Você vai procurar aqui. Ícones do Windows 7, ó. Pode ler aqui. Download. Já baixou direto, ó. O nome do arquivo mudou. Então, você vai passar. Mas tem um que é igual aqui. Não me lembro qual que é. Nós vamos ver. Você vai colocar dentro da pasta. Depois que você colocar dentro das pastas. Olha, eles já estão aqui, ó. Então, os zips. Estão as pastas abertas. Você vai pegar, por exemplo, um arquivo. Você vai pôr aqui. Extrair aqui, ó. Pronto. Extraiu. Está aqui dentro, ó. Isso aqui são os ícones, certo? Então, depois que você baixou. Deixa eu já excluir isso aqui, ó. Depois que você baixou, você tem aqui os ícones do 7, do 8, do 10 e do XP. E aqui você tem os temas. Como é que você faz no Linux Mint? Porque se você clicar aqui, ó. Configurações. Temas. Eles não estão aqui, ó. Nem no tema. Nem nos buttons. Eles não aparecem aqui. Então, como é que faz para aparecer? Eu faço assim que é o jeito mais prático. Você vem aqui em pasta pessoal. Tecla Ctrl H. Se tiver a pasta .tennis aqui. E .ícones. Você vai usar essas pastas. Se não estiver, você cria. Você põe lá, criar nova pasta, ó. Você vai pôr aqui. .tennis. Eu vou pôr dois, ó. E cria uma .icons. Vou apagar essas dois aqui, que não precisa. Agora você vem aqui, onde você abriu no Downloads, ó. Nós vamos primeiro nos ícones. Você vai selecionar aqui. O XP tem um truque. Mas vamos copiar ali. Isso aqui você vai salvar. Guardar num pendrive, numa pasta. Que você sempre vai usar em todo lugar. Você vem aqui em pasta pessoal. Vai na pasta icons. Vai copiar os ícones para cá. Os ícones tem mais arquivos que os temas. Os ícones você pode deixar assim, que vai dar certinho. Agora você vai na pasta... Volta lá e nos Downloads, ó. Vai na pasta de temas. Seleciona os quatro temas aqui. E copiar. Então você vai em ponto, tênis. E copiar. Por enquanto eu não vou mexer no... No truque que eu te falei. É só uma dicasinha. Aí você vem nas fotos aqui em Downloads. Aí você põe aonde você quiser. Onde estão os Wallpapers. Você vai selecionar a pasta Wallpapers. Porque Downloads, geralmente, a pessoa limpa. Você pode pôr em documentos. Ou em imagens. Eu já copiei nas imagens. Vai copiar a pasta para cá. Então o que acontece agora? Você vem em Configurações. Você viu que a pessoa usa o XP. Uma dica. Se ela tem um plano de fundo dos filhos. Você já tem que salvar esse plano de fundo. Porque é esse que ela quer. Aí você vem aqui em Configurações. Temas. Esse aqui é o Mint. É o Cinnamon 20.3. Porque o outro tem... É um pouquinho diferente. Mas depois você vai no completo. Você vem aqui. Já tem aqui do 7. O XP não está aparecendo. Nem os ícones. Vamos ver. Aqui. Aqui embaixo. Vou pôr o do 7. 7 Master Zip. Aqui no Bottom. Você vem no 7. Aqui embaixo. Você vai procurar o 7. Pronto. Você já melhorou. Mas você não pode deixar esse plano. Porque ela não está acostumada. Então você mostra aqui onde que é. Você não precisa mostrar. Você está instalando tudo lá. Você vem aqui. Mais. Vai lá onde você salvou a pasta. Ó. Abrir. Tem os Wall Papers aqui. Você configurou o 7. Agora como você configura o XP? Você viu que não apareceu aqui, né? Vou voltar aqui, ó. Vou ver se está gravando aqui. Tá. Você viu que não apareceu aqui. Então você vem aqui, ó. Temas. Ó. Não está aparecendo o XP. Aqui. E nem aqui, ó. Então o que que você faz? Você vem aqui, ó. No Tênis. Vai no XP. Eles estão todos aqui dentro. Você vai selecionar aqui, ó. E vai cortar. E pôr pra cá. Agora eles vão aparecer lá, ó. Então vamos colocar o XP. Temas. Aí você escolhe qual que você quer. Ele tem todos do XP. Eu vou pôr o Luna. Mas você já sabe onde que é. Você vem aqui. Windows 3. Ó, dos XP. Já mudaram os ícones. Botão. Você vai pôr o XP. Luna, né? E aqui você vai pôr o XP. Escolha o Luna. Ok? Ele mostra assim, ó. Agora o Linux Mint. Ele já tem um tema do XP. Só muda aqui. Não tem os ícones. Então você vem aqui. Em configurações. Temas. Adicionar e remover. Demora um pouquinho. Tá atualizando. Pronto. Atualizou aqui, ó. Você vem aqui. Procura XP aqui embaixo. Ele tem o 10. E tem o XP. Mas eu prefiro aqueles temas lá, ó. Se bem que aqui tem o 10 Dark. Você pode misturar. Eu vou fazer só com o XP. Você vem aqui, ó. Clica em XP. E põe em Instalar. Pronto. Fechou. Você vai em Configurações de novo. Temas. Repara aqui que tá diferente. Tá vendo aqui? Ah, XP é esse aqui. Tem esse aqui, ó. Na hora você mostra pra pessoa. Você vai ver que eu vou fazer um outro vídeo também. O plano de fundo dela. Você sabe como alterar. Você vem aqui, repetindo, né. Você vem aqui. Você vai deixar o computador dela como era. Porque é o que ela quer. Depois você pode bolar um negócio. Porque você conseguiu instalar. Você cobrou 100 reais. Só que pra evitar da pessoa te ligar. Se é uma loja que tem 4, 5 funcionários. Você vai vender também as aulas. Porque ela não sabe entrar aqui, ó. Então, uma aula. Como alterar o plano de fundo. Clica aqui. Vem aqui. Vem aqui e escolhe. Por exemplo. O que você pode fazer? Aqui tem os favoritos. Tá vendo? Como colocar os favoritos. Os seus vídeos. Por exemplo. Então, você vem aqui em Imagens. Clica com o lado direito. Adicionar aos favoritos. Entrou uma estrelinha lá. Então, vamos supor que você fez as aulas. Você criou uma pasta de aulas. Eles vão aparecer aqui, ó. Já abre as aulas aqui. Então, você vai fazer cada tópico que você achar importante. Por exemplo. A pessoa vem aqui, ó. Calculadora abriu. Mas ela vem aqui. Vamos pôr um outro aqui, ó. Discos. Clica com o lado direito. Adicionar ao painel. Ela quer saber como é que põe ícone aqui. Como é que remove? Soltar do painel. Então, cada detalhe. Você vai ensinar a mexer aqui nos configurações. Como mexer no tema. Cada detalhe você vai fazer uma aula. Por quê? Você vai vender essas aulas. Você instalou lá. Olha. Sábado depois do expediente. Nós vamos fazer uma hora de aula. Para ensinar os funcionários a mexerem. E você vende por R$100 as aulas também. Você vai gravando. Grava no Simple Screen Recorder. Eu, por exemplo, tenho assim, ó. Para mim. Eu venho aqui, ó. Eu recomendo que você faça isso. Está aqui, ó. Eu tenho arquivos TXT. Olha os nomes. Chrome importar. Chrome assentação. Atualizar. Gravador de telas do Gnome. Aqui dentro eu ponho o comando, ó. Temas do Windows 7 no Linux. O Synaptic, ó. Vou pôr assim. Como instalar o Synaptic. Você deve ter uma pasta dessa. Onde você vai anotar tudo o que você precisa. Inclusive, se você precisar na hora lá. Você vai anotar esse link. Que está aqui, ó. Desse site. Ok? Tem gente que vai dizer. Não. O Linux tem que ser o dele. O autêntico. É você que está na hora do cliente ir lá. Que tem que contornar a situação. E evitar que ele não goste do que você instalou. Porque você gosta do Linux Mint. Do jeito que ele é. Mas o cliente gosta do que ele usa. É o que eu te falei. Está usando há 15 anos. E você vai lá mudar. Ele não vai gostar. Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo. Por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal. Para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.